opa está estudando o teorema de pitágoras está sofrendo com isso tudo vem comigo que agora a coisa vai mudar eu sou o professor renato oliveira e nesse vídeo vou te mostrar um guia pra um guia completo para aprender teorema de pitágoras e sumir você vai aprender teorema de pitágoras sem aquelas maluquices em sofrer muito mas antes da gente começar inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo você vai ser notificado vai vir aqui assistir conteúdos como esse também baixe o material da aula que em algum lugar tem o material da aula clica que assim você entra na nossa lista vip e recebe conteúdos exclusivos gratuitos no seu e mail que só quem está na lista vip tem acesso mas renato eu não consigo aprender eu não vou conseguir aprender de jeito nenhum já tentei de todas as formas a gente eu vivencio diariamente a transformação na vida dos meus alunos através do método mpp como é o caso aqui gente da nossa aluna natacha e assim essa aula é pra pm são paulo mas se você está estudando pitágoras vem comigo que nos próximos minutos você vai aprender algo que você nunca viu e vai arrebentar embora lá é matemática para passar mesmo com o conteúdo do curso em menos de um mês de estudo eu fui aprovada no concurso da pm de são paulo muito grato aos professores vale muito a pena natacha ferreira na taxa muito obrigado você tá vendo em menos de um mês foi aprovada e essa é a transformação que o método promove quer dizer que com você em menos de um mês vai ter depende depende do quanto você vai se pé porque nós já nos empenhamos ao máximo para isso acontecer e a frase que nós falamos apenas siga o método vamos lá vamos seguir aqui estão minhas redes sociais redes sociais do marcão se embora lá falar sobre o teorema de pitágoras uma aula teórica né a gente faz muita aula de exercício de vez em quando tem aula teórica também que a gente não esconde o jogo não velho aqui ó de verdade para sua transformação vamos lá como é que é o teorema de pitágoras que você aprendeu a vinteira o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos então é só o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos aqui a aqui é b e aqui é c quadrado da hipotenusa e a soma dos quadrados dos catetos galera se liga vamos esquecer disso não que você precisa saber num triângulo retângulo você precisa saber quem é a hipotenusa a hipotenusa é sempre quem está de frente para o ângulo de 90 eu vejo muita gente preocupada em saber quem são os catetos gente você tem que saber quem é a hipotenusa porque se você sabe quem é a hipotenusa o resto é cateto aí fica fácil e o teorema de pitágoras é nada mais nada menos do que isso é a hipotenusa ao quadrado é igual o outro cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado é isso isso é o teorema de pitágoras que é o teorema de pitágoras a hipotenusa ao quadrado é igual um cateto ao quadrado mais o outro ao quadrado é isso isso é o teorema de pitágoras repete a hipotenusa ao quadrado é igual um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado e aí exemplificando que a hipotenusa que há ao quadrado é igual os cadernos tanto faz a ordem não tem problema então dá o teu print copia e vamos aplicar vamos lá vamos aplicar que eu comeu embora vamos aplicar a uma questão teórica zinha já caiu vamos comigo um aluno deseou no caderno a seguinte figura ali o valor de z ao quadrado é sempre igual a ele quer o valor de z ao quadrado cara primeira coisa isso é um triângulo retângulo e z está representando a hipotenusa o cara que que a questão pediu o valor de z ao quadrado é sempre igual a galera quem é z não é hipotenusa então hipotenusa ao quadrado é sempre igual a quem um cateto ao quadrado mais o outro quadrado ou seja z ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado é isso só isso z ao quadrado é igual a quem x ao quadrado mais y ao quadrado com o gabarito letra d ai meu deus repete foi tão simples não tá nem acreditando né primeira coisa você tem que focar e quem é a hipotenusa é isso quem pode ter nos aqui né zero então e ao quadrado é igual x ao quadrado mas eles são quadrado morreu em isso legal é isso que você tem que saber tudo bem que z ao quadrado igual à x ao quadrado mas y ao quadrado é isso tem que saber tudo bem aí por ter nos é um quadrado é hipotenusa então hipotenusa ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y quadrado morreu show letra de maravilha tranquilo agora vamos lá eu falei com você que aprender algo que porto nunca tinha visto provavelmente nunca viu isso aqui então fica sofrendo fazendo isso olha pra cá imagina que você tem que fazer isso aqui ó porque quando você usa pitágoras na prova quando você tem um triângulo retângulo e quer achar um dos seus lados aí você usa pitágoras é assim imagina só que você quer achar que o x primeira coisa é você identificar quem é o x o x quem é o x galera o x é a hipotenusa então vamos lá como é que é o pitágoras a hipotenusa ao quadrado é igual um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado não é isso x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais o 4 ao quadrado é isso então vamos lá como é que é 3 ao quadrado 3 ao quadrado é 9 4 ao quadrado é 16 9 mais 16 é 25 tudo bem potência muda de lado vira raiz x raiz de 25 ou seja x é 5 e qual o valor do x 5 tá aqui x vale 5 foi bom o x é 5 ok ok esse é o valor de x 5 tudo bem até aí tranquilo zero trauma beleza então agora vamos lá x é 5 mas imagina se eu falasse pra você assim cara não precisava falar isso fazer isso a conta toda e na maioria das questões de prova não precisa você vai acreditar não mas eu vou te provar que na maioria das questões de prova se usa isso aqui são chamados triângulos pitagóricos e aí vou até escrever você a na sua mente o botação na sua mente na sua mente tem que ter esses três triângulos aqui na sua mente a mas eu não vou ter isso na minha mente então joga pitágoras e faz conta sem problemas ela trauma nada contra faz a 7 seja feliz agora quem souber tiver com isso na sua mente vai ganhar muito tempo e vai te passar tá que vai faltar tempo depois tudo bem então vamos lá 345 agora 512 13 já vou explicar e o último vunesp cobre-se daqui as outras bancas não cobram muito a vunesp bota galera esses são os três triângulos pitagóricos mas cai especialmente o primeiro o que eu quero dizer que toda vez que a hipotenusa for 34 aí perdão potenusa não potenusa 34 que quero dizer que tem que estar a sua mente que toda vez que os catetos forem 34 hipotenusa é 5 sabendo disso vamos voltar no exemplo que eu dei bate cheguei na prova catetos 34 hipotenusa 5 nem sujei a prova um segundo bem tempo não fiz conta a mas se não for por isso eu te ensinei a encontrar o pitágoras primeiro tá bom se você quer encontrar o pitágoras encontra não tem nada contra é legal só que não é funcional prova que 99 por cento das questões de prova usam isso aqui que tem que estar na sua mente tudo bem e aí eu não quero então nem continuo assistir essa aula porque eu vou te mostrar agora como usar isso tá bom sério arrogante não cara porque você vai ficar se estressando não comigo você vai estar se estressando com você que é a pior coisa tá que a partir de agora eu vou te mostrar aquilo que você precisa se você souber disso você vai arrebentar alunos do nosso curso vira essa aula assistir as aulas óbvio na aula é muito mais intenso são quatro partes se eu não me engano cinco partes pitágoras ali mostrando tudo que a vunesp cobra depois disso chegou na prova fez o 345 foi feliz tá bom mas vamos lá 345 só que nem sempre vem assim catetos 34 potenusa 5 vem os múltiplos desses triângulos o que eu quero dizer vem os múltiplos desses triângulos olha pra cá a prova vai mandar assim pra você ó catetos 68 potenusa x com a hipotenusa ele vai querer aí pra vocês qual é a hipotenusa aí você ai meu deus como é que eu vou fazer isso renato como vai ficar hipotenusa galera você tem que ver se é um múltiplo dele por exemplo que eu quero dizer com isso você tem que ter na mente na sua mente esses triângulos você vai testar aí a testar tá eu aconselho sempre começar com os catetos 34 potenusa 5 porque catetos 34 potenusa 5 porque ele é o que mais caro então vamos lá é você vai pensar 3 vezes quanto dá 6 3 vezes 2 é múltiplo né isso 3 vezes 2 dá 6 4 vezes quanto da 8 4 vezes 2 dá 8 correto não 4 vezes 2 dá 8 tudo bem 4 vezes 2 dá 8 opa repara eu peguei o triângulo de catetos 34 e multipliquei por 2 então aqui a hipotenusa só pode ser 5 vezes 2 que dá 10 muito mais rápido que montar o pitagos esse é múltiplo né porque eu multipliquei aqui por 2 aqui por 2 pois eu multipliquei o 3 por 2 e o 4 por 2 e deu o resultado que tá lá para chegar na hipotenusa só posso ter que multiplicar quem o 5 por 2 também porque que ele fez ele pegou esse triângulo de catetos 34 e potenusa 5 e multiplicou todos seus lados por 2 tudo bem aí é o múltiplo só que deixa eu ver aqui se tem a tinta vermelha para eu carregar tem a tinta vermelha aqui não que azul preta vou pegar a tinta vermelha enquanto você copia né a aba na petição nada de edição não vai escutando aí meu irmão tinta vermelha cadê a tinta vermelha aqui ó vai escutando aí não tá escutando barulhos aí estão os barulhos vamos lá vamos lá ó 3 4 e 5 show de bola agora sei galera se liga na parada eu renato prefiro fazer desse jeito aqui que eu vou te ensinar porque se o número for muito grande de repente tu fica perdendo tempo eu prefiro fazer pela divisão é a mesma coisa tá esse daqui é o exemplo para você entender que é um último tá legal prefiro fazer assim ó você vai pegar vem comigo vocês vamos lá você pega o 6 e divide ó 6 dividido por 3 dá quanto 2 8 dividido por 4 dá quanto 2 você pega e divide se o resultado dessa divisão for igual nesse caso deu 2 nos dois casos significa que ele pegou esse triângulo de catetos 3 e 4 hipotenusa 5 e multiplicou por 2 ou seja é aquele triângulo só que ele multiplicou todos os lados por 2 pegou assim fica mais rápido pra ver então aqui só pode ser 5 vezes 2 que dá 10 tá aí 10 acabou tudo bem beleza pegamos vamos fazer mais um exemplo vem comigo olha pra cá se liga 15 20 e x vamos lá 15 e 20 x vou começar testando que tá na minha mente catetos 3 e 4 podemos assim como lá como é que eu vou começar 15 vamos lá 15 divididos por 3 dá quanto 5 20 divididos por 4 dá quanto 5 opa deu 5 e deu 5 deu ou não deu ou seja deu o mesmo número então o que aconteceu ele pegou esse triângulo aqui e ele multiplicou todos os seus lados por 5 então aqui é 5 vezes 5 que dá 25 morreu pelo tempo ela disse sempre dá certo sempre desde que seja um desses também então deixa eu ver se entendi galera vamos lá para ficar bem claro agora você tem que saber esses macetes tu vai ganhar tempo porque 99 por cento das questões de prova são eles e aquele um por cento vagabundo como é que brincadeira parte como é que você vai saber galera você lembra de uma coisa pitágoras será a nossa última opção a partir de agora pitágoras será a nossa última opção você vai testar o macete se você conseguir encontrar perfeito encontrou vai embora agora se você não conseguir você usa o pitágoras o pitágoras é a última opção porque existem algumas questões que não vão dar mas eu estou te falando cara a minoria pode pegar a questão de prova isto não acredita em mim tá bom o net então nesse fato show de bola então dá o teu print copia vamos ver mais vamos ver mais olha pra cá vem comigo aqui imagina só essa daqui ó imagina só essa daqui 45 27 x pô quando ele dá hipotenusa fica até melhor porque você já começa pela hipotenusa hipotenusa que é 45 essa hipotenusa é 5 essa 13 essa 17 tu vai testar qual o primeiro sempre vamos lá 45 divididos por 5 isso daí dá já deu a resposta 45 dividido por 5 isso daí dá 9 tá certo agora eu vou pegar 27 eu vou dividir por 3 isso daí dá 9 opa deu o mesmo número deu ou não deu o mesmo número galera deu então o que significa que ele pegou aquele triângulo e multiplicou todo mundo por 9 então aqui só pode ficar 4 vezes 9 que dá 36 pontos se estressar tá vou dar mais um exemplo desse aqui e vamos fazer as questões vamos lá se aprender vamos lá 10 24 e x vamos lá catetos 10 e 24 cara 10 não rola bem com 3 nem com 4 então não vou testar vou testar esse vamos lá 10 divididos por 5 quanto dá isso 2 24 divididos por 2 quanto dá isso 2 opa deu o mesmo número gente deu então aqui só pode ser o 13 vezes 2 porque ele multiplicou todos esses lados por 2 26 morreu cara isso é muito poderoso não tem noção do poder disso isso é muito bom então copia aí pra gente seguir posso pagar vou pagar hein apagando oi vamos lá deixa eu só falar uma última situação aqui pro inimigo não agir que pode acontecer aqui vamos lá olha pra cá da hipotenusa aqui aqui é 30 e aqui é vamos lá 24 x vamos lá 30 24 x tem hipotenusa maravilha ó 30 divididos por 5 dá 6 então a referência é 6 se der se tiver se o outro lado der 6 é se não vou ter que jogar pitagoras tudo bem aí você vem 24 divididos por 3 dá 8 aí você ai meu deus o número é grande eu vou ter que jogar pitagoras calma olha só olha o 24 eu dividi ele por 3 dá 8 não dá só que o 24 não pode ser dividido por 4 também não dá exato dá então antes eu falei pitagoras é a última opção antes de você jogar o pitagoras testa os dois catetos porque que que eu falei no início da explicação que o único que é fixo é hipotenusa o cateto pode trocar então pode ser que ele trocou o maior daqui então antes se agora não der 6 aí eu paro e jogo pitagoras 24 por 3 não deu 24 por 4 dá 6 opa deu se aqui não tivesse dado 6 aí sim eu ia jogar pitagoras pitagoras é a última opção 6 e 6 então aqui qual foi 4 e 5 ali é 3 3 vezes 6 18 morreu pronto agora tu sabe aplicar vão aplicar nas questões copia aí dá o teu print agora ficou redondo isso vale para todos dá o teu print dá o teu pause se embora lá vamos lá uma sala retangular mede 6 metros por 8 metros qual é a diagonal desta sala então vamos lá eu tenho um retângulo pitagoras também é legal porque tem aplicações né em outras paradas aqui vale 8 e aqui vale 6 ele quer a diagonal olha que legal pitagoras show e aí eu tô escutando até a tua voz aí 10 né já resolveu mas olha só antes de jogar pitagoras do teste macete quem tem que tá na sua mente quais são os que têm devem estar na sua mente então vamos lá e hipotenusa 5 vamos testar esse provavelmente é ele porque o outro é 5 12 13 então vamos lá 6 divididos por 3 dá 2 8 dividido por 4 dá 2 opa deu 2 deu então ali só pode ser quem galera agora 5 vezes 2 que dá 10 então qual é o meu gabarito letra B marca aí o V da vitória na letra B de bola maravilha né tranquilo passo a passo devagar para você errar bora para a próxima duas amigas Luciana e Cecília escolheram caminhos retilíneos e diferentes para ir do ponto A ao ponto P então elas estão indo do ponto A ao ponto P a figura seguinte mostra o percurso de cada uma as medidas em quilômetros dos catetos do triângulo retângulo e a expressão que representa a hipotenusa do triângulo 4x mais 2 a distância que Cecília percorreu A mais do que Luciana foi em quilômetros correspondente A que é o quanto Cecília percorreu A mais que Luciana então você vai ter que ver quanto a Cecília percorreu e quanto a Luciana percorreu tá bom você vai ter que ver os dois quanto a Cecília percorreu e quanto a Luciana a Cecília já dá para saber porque ela veio por aqui ó aqui é 8 e aqui é 6 então a Cecília percorreu 8 mais 6 14 quilômetros agora a Luciana que tu vai ter que ver só que aí entra essa questão tá com os requintes de crueldade aí o inimigo vai tentar agir na tua prova qual é a maldade a Luciana fez esse caminho aqui fez ou não fez e esse caminho representa a hipotenusa e aí olha só como é bom esse macete porque se você joga Pitágoras aqui você vai cair num bagulho desse aqui ó olha que loucura que vai ser 4x mais 2 ao quadrado 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado vai dar o resultado vai mas esse bagulho aqui ó vai cair numa equação do segundo grau tal tu vai sofrer muito e olha como é bom você ter isso porque o Pitágoras tu tem que saber é tua obrigação saber Pitágoras agora esse macete que é a parada para tu ganhar tempo tá vamos lá qual triângulo que eu tenho que saber acabamos até de fazer eu vou fazer novamente 3 4 5 vamos lá 6 dividido por 3 dá 2 8 dividido por 4 dá 2 então aqui só pode ser quem galera 5 vezes 2 que dá 10 acabou olha o tempo mas Renato e esse 4x mais 2 que que ele tá fazendo ali ele tá ali pra matar roubar destruir fazer tudo a tua prova porque não serve porque na real galera ele quer o quanto a Luciana vai andar a Luciana dá 10 então Luciana dá 10 aí ele quer a diferença 14 menos 10 dá 4 morreu qual é o meu gabarito letra B marca aí o V da vitória letra B morreu show letra B matou a questão zero trauma zero trauma zero trauma beleza vamos embora a próxima vamos lá a próxima é uma questão de aplicação do teorema de Pitágoras a figura sem escala representa o contorno de um jardim a área olha aqui a área em metros quadrados e o perímetro em metros desse jardim a área já dá pra achar porque a área do trapézio né e dá pra achar aqui como é que a área do trapézio base maior mais base menor vezes a altura divididos por 2 tá bom então como é que vai ficar a área desse trapézio base maior 8 mais a menor que é 4 vezes a altura que é 3 divididos por 2 né base maior base menor altura morreu é 8 mais 4 é 12 vezes 3 sobre 2 12 dividido por 2 é 6 vezes 3 dá 18 então a área é 18 aí eu posso eliminar ele falou respectivamente a letra A letra B e a letra E com a C é D agora eu quero o perímetro da parada o perímetro galera eu já tenho falta achar esse lado aqui pra isso malandramente o que que tu faz ó prolonga aqui ó aqui vale 3 aqui também vale 3 olha que lindo aqui vale 4 aqui também vale 4 só que isso tudo vale 8 se até aqui vale 4 aqui também vale 4 vai jogar Pitágoras não né aluninha MPP já mete que aqui é 5 por quê? catetos 3 e 4 potenusa 5 acabou agora vamos para o perímetro o perímetro o perímetro é a soma de todos os lados então o perímetro vai ser 4 mais 3 mais 8 mais 5 isso aí dá 20 então a resposta é 18 e 20 gabarito letra C marca aí o V da vitória simbora show uma aplicação aí a dois segundos simbora vamos lá chegamos ao fim tava tão gostosinho Renato foi bom né espero ter dado essa luz que eu te falei se você sabe do que eu te ensinei aqui agora você tá na frente de muita gente mas muita gente que vai jogar Pitágoras ali vai sofrer então anota isso revisa essa aula e não é tá agora se você quer ser aprovado na PM de São Paulo com passo a passo que foi onde a Natasha fez e conseguiu em menos de um mês ser aprovado esse é o curso é o nosso curso da PM de São Paulo que tem toda matéria de matemática mais 4 bônus então faz uma coisa eu tenho um convite para você aqui embaixo em algum lugar tem um link clica que aí você vai assistir uma aula eu tô te convidando para assistir uma aula do nosso curso para você ver e ver os casos de sucesso de alunos que assim como você tinham dificuldade e após o método MPP acabaram com essa dificuldade de realizar o seu objetivo sendo aprovado porque o primeiro passo do método MPP é transformar a tua vida com a matemática e a aprovação é a consequência é natural gente é isso que acontece com os nossos alunos tá bom que quebra aquela barreira que você não é capaz você é capaz e a aprovação vira uma consequência show mas se você não clicar aqui pra ver a aula que eu tô te convidando ver os casos de sucesso não tem problema você chegou até aqui você tá de parabéns e continua revisa porque aqui eu te entreguei uma coisa muito boa te entreguei um pote de ouro absurdo aí pra você tá bom então vamos lá nossa mensagem tá aí ó comece onde você está use o que você tiver faça o que você puder então você tem que começar onde você tá tá legal começar onde você tá usar o que você tem e fazer o que você puder que assim o melhor acontece eu tenho certeza galera muito obrigado foi um prazer até a próxima valeu até lá